Essa é pra você pegar a sua gata aí no fórum Aquela que você conheceu ontem no acampamento Saí bailando pelo salão Pode ser argentina, chilena Capixaba ou paulista São tantas emoções Solidão Espero um dia te ver mudar Nesta vida são escolhas em direção Continuar, sobreviver Pode ser muito certo pra entender Ideias em comum se tornam divisão Camisou pontos que se encontram não Até que um dia amanhecer E você vira perceber Até que um dia se levantar Semelhas de diferença nos fizeram paralisar E fingemos esquecer O que passou Rock'n'roll Não há futuro Não há passado Tudo que se foi ou o que virá Só existe um sentimento O tempo vem Estagnado odiar E não se vê E não seguir Que o quadro em suas costas Te impede de existir Deixar escapar O que é melhor A chama em teu olho apagou Até que um dia amanhecer E você finalmente perceber Até que um dia Se levantar E nossas semelhanças nos façam Caminhar E observar E que um dia você possa Se ver Em mim Juntos estar em ação Poder dizer um dia A união No presente existe Pois a vida é curta e preciso Agir